Oi, crianças! Estamos aqui para mais uma semana de atividades. E as atividades dessas semanas vão ser muito legais. Nós vamos falar das quatro estações do ano. Vocês sabiam que tem verão, outono, inverno e primavera. Olha, essas estações, elas influenciam muito no nosso modo de se vestir, de comer e de se divertir. No verão, nós gostamos mais de coisas geladas, nós tomamos mais sorvete, andamos de regata, bermuda, vestido, sainha, chinelinho, sandalinhas. O sol fica muito quente. Vocês lembram, quando vocês estavam na escola e aí ficava aquele calor e a gente deixava as janelas abertas. A gente ia brincar sempre, nós íamos sempre brincar no parquinho que era coberto, ligar o ventilador para ventilar mais. Porque fazia bastante calor. Aí nessa época nós gostamos de ir para a praia, ir para a piscina, vocês andam de bicicleta. Essa estação é o verão e também tem as outras estações. Olha, depois do verão vem o outono. No outono é a estação dos frutos. É uma estação que tem mais variedade de frutas. É uma estação que as árvores caem as folhas das árvores, mas elas também se renovam. Nascem novas folhas. Esse é o outono. Pois do outono é aquela estação do inverno. O inverno é aquela estação que fica friozinho, a gente anda mais agasalhado, de roupa, de touca, de luva. Vocês lembram que vocês iam para a escola? De luva, de touca, cachecol. A gente gosta mais de ficar debaixo do cobertor. Toma um leitinho quente, cafezinho. E gosta todo mundo de ficar juntinho, bem quentinho, mas nos lugares mais fechados. Vocês lembram que a gente ia no parquinho? Toma sol e o sol não era aquele sol quente. Essa estação é o inverno. E agora nós estamos na primavera. Primavera é a estação das flores. E é a estação que nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer muitas atividades muito legais, certo? E um beijo e tchau!